Você me deixou meu amor Estou de bem com a vida, estou de bem com o sol, estou de bem com a lua e as estrelas Estou de bem também com você, meu bem, eu tenho a certeza Estou de bem com o coração, estou de bem com a liberdade, verdade, verdade Hoje eu só quero amor, se você não brincar comigo, meu bem, não ligo, se dançar, dançou Vivo feliz e de bem com a vida, sozinho não fico, eu sei que vai pintar um novo amor Você me deixou meu amor, sozinho na avenida Mas foi você quem dançou, estou de bem com a vida Você me deixou meu amor, sozinho na avenida Mas foi você quem dançou, estou de bem com a vida Estou de bem com o sol, estou de bem com a lua e as estrelas Estou de bem também com você, meu bem, eu tenho a certeza Estou de bem com o coração, estou de bem com a liberdade, verdade, verdade Hoje eu só quero amor, se você não brincar comigo, meu bem, não ligo, se dançar, dançou Vivo feliz e de bem com a vida, sozinho não fico, eu sei que vai pintar um novo amor Você me deixou meu amor, sozinho na avenida Mas foi você quem dançou, estou de bem com a vida Você me deixou, me deixou meu amor, sozinho na avenida Mas foi você quem dançou, estou de bem com a vida